o salve salve familiar seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal já deixe seu like e se inscreve ou compartilha e bora para o vídeo bom família estamos começando hoje nosso primeiro vídeo aqui do far light 84 for light 84 como é falado lá na gringa né e olha que o pai não tem um sotaque do homem aí é fluente em inglês tá ligado né mas enfim só ele mano já deixe seu like e família mano se inscreve tá cari para esse curtir aí velho e hoje eu vou falar para vocês não faça a mínima ideia eu joguei só que uma vez na vida não lembro de mais nada Nossa Senhora bagulho pegando 10 FPS e é isso a tarde aqui eu vou dar uma mexida nas configuração aqui que olha só pelo 60 FPS cara é isso Oi Oi uma espécie e muda um monte de coisa aqui já e agora pegou 200 e pouco assim e eu vou com essa bichinha aqui mesmo cara eu já tenho tudo esse personagem cadê eu sou o terceiro terceiro e eu vou de Watchmen já pegaram vou de Phantom não vou de Meg pegaram a Meg e eu vou de Capitão emergência vai e aí 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 Não é viável. Tem um grip aqui. Level 3. E aí E aí E aí a pôr em vir baixo E aí E aí E aí E aí a gente não tem um cara lá na frente lá já Um pequeno adiante, vá aqui! Há uma espalha aqui, nível 1 Ai, brilho, velho Ai, tomem 1 tem dois E dois Onde é o Zot? Drap caindo ali Nossa, faltou um tiro Falei Falei Boa Agora tá fechando pra onde? Ah, a gente tá no meio da 6 O cara lá, o cara lá, na ponta, lá, na ponta, lá, tá vendo? Tem cara aqui, ó Tem cara, tá vendo? Ah, tá vendo? Ah, tá vendo? Tá vendo? Não sei se é preciso ter esse aqui muito Deixa eu ver aqui Calma na mão Tá tudo junto com esse squad que tá aqui Olha o cara ali Tem um Boa Cadê o time dele pra mim? Pra atar ele E prender a corrente sem arma na mão Cadê pra mim resgatar ele não? Aqui deu para O cara tá aqui embaixo Éiloları Éilo E Fez ちょう Ar blue Ar lenda Me vai V downloads O pouquinho V Tchau 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 Estou comendo na ladinha? 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 Estou comendo na ladinha?